Fica ligado em divulgações Como se fosse tão simples assim Vim no status dos amigos Cê dançando enlouquecida Com um copo de bebida E o bumbum no paredão Vim no status dos amigos Cê dançando enlouquecida Com um copo de bebida E os caras passando a mão Mas o lugar de ex É no esquecimento Vai dando meia volta Já chegou o seu momento Dois de cabeça não se pega Você pra mim já era o lugar de ex É no esquecimento Vai dando meia volta Já chegou o seu momento Dois de cabeça não se pega Você pra mim já era Fiquei sabendo que meteu a louca Foi pra balada e já beijou na boca Tava louca e feita o paredão Com um dedinho na boca Fiquei assim na terra no chão Agora você quer voltar pra mim Como se fosse tão simples assim Vim no status dos amigos Cê dançando enlouquecida Com um copo de bebida E os caras passando a mão Mas o lugar de ex É no esquecimento Vai dando meia volta Já chegou o seu momento Dois de cabeça não se pega Dois de cabeça não se pega Você pra mim já era Com um lugar de ex É no esquecimento Vai dando meia volta Já chegou o seu momento Dois de cabeça não se pega Você pra mim já era Dois de cabeça não se pega Você pra mim já era Equipe só nós entende de jardim Alô equipe tô na mídia Anderson do paredão Não tô mais aguentando Ficar desse jeito Meu coração teimoso Quer te assumir Seu marido raiboso Tá desconfiado E eu tô vendo a hora De ele descobrir Mas todo mundo da cidade Fala que ele é bravo Que andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu se ele não sabe te amar Você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagine se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda Fica molhadinha E o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Imagine se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda Fica molhadinha E o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Alô Carol Santos De Pernambuco Tamo junto Não tô mais aguentando Fica desse jeito Meu coração tem uso Quer te assumir Seu marido raibuso Tá desconfiado E eu tô vendo a hora De ele descobrir Mas todo mundo da cidade Fala que ele é bravo Que andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu se ele não sabe te amar Você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagine se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda Fica molhadinha E o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Imagine se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete toda Fica molhadinha E o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Vem com o Carlinhos Vem É pra história nos paredões Canal Pisa de naveia Delícia do Garçom Sakura aí Fingindo que não me conhece Ontem me viu E evitou falar comigo Eu nem existo Quando está com a sua turma A coisa muda Quando quer transar comigo De mim cê tem vergonha O que é que tem contigo? Se faz amor comigo Em um motel barato Para com esse joguinho Não vem brincar comigo Um dia cê me veja Morre de vontade Então fala pro mundo Que é minha mina Aperta o foda-se Pra quem se incomoda Eu sou todo seu Você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então fala pro mundo Que é minha mina Aperta o foda-se Pra quem se incomoda Eu sou todo seu Você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Tudo CD do Cariri Esse é moral Paredinha Chapolin César Divulgações Sai por aí Fingindo que não me conhece Ontem me viu E evitou falar comigo Eu nem existo Quando está com a sua turma A coisa muda Quando quer transar comigo De mim cê tem vergonha O que é que tem contigo? Se faz amor comigo Em um motel barato Para com esse joguinho Não vem brincar comigo Um dia sem me ver Já morre de vontade Então fala pro mundo Que é minha mina Aperta o foda-se Pra quem se incomoda Eu sou todo seu Você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então fala pro mundo Que é minha mina Aperta o foda-se Pra quem se incomoda Eu sou todo seu Você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então vai embora Viver de aparência Se pra você importa O que vou falar Então admite Que quer ficar comigo Mesmo sendo tão simples E cê me ama Ou então admite Que quer ficar comigo Mesmo sendo tão simples Cê me ama Vem pro Carlinhos Eu sei que agora Simplesmente O sonho da gente Acabou Verdadeiramente A gente sabe Que o amor de verdade Em nós Nada restou Mas a gente sabe Que milagres São apenas milagres Poderíamos Ficar no sonho Encontrar Mas enquanto isso A dor nos invade Só a gente sabe Como é a dor Do grande amor Então não vale a pena Só ser sinceros Existe agora um caso É muito sério E nos separa E nos sai chorar A distância é culpada Se fosse pelo menos Independentes Seríamos felizes Eternamente E agora O que fazer Se na distância Você parou Como vou viver Em nome de DLS A gente acabou Se verdadeiramente A gente sabe Que o amor de verdade Em nós O amor de verdade Da restou Mas a gente sabe Que milagres Só apenas milagres Poderíamos Acaso Se encontrar Se encontrar Se encontrar Mas enquanto isso A dor nos invade E só a gente Se fazer Se fazer Se a distância Se a distância Se separou Como vou viver Isso é Carlinhos Souza, pra apaixonar os corações, vem com o Carlinhos, vem Vem com o Carlinhos, vem E o piseiro é diferente A noite vem, me sinto sem limites, vontade de queimar pneu na solta é um convite Está tão intenso, é um desejo sem maldade, hoje vou sair fazer fumaça na cidade Me sinto bem, agora é o que importa, hoje vou sair sem me preocupar com a hora Se eu esperar toda essa vontade passar, talvez amanhã não tenha tanta graça Me dizem que eu sou um louco, só porque quero várias conquistas Vendar nessa cidade com as minas, assim eu vou vivendo várias fitas Viver intensamente hoje, porque amanhã pode ser tarde A vida passa pra quem nunca tem coragem, de enxergar que tudo é feito de detalhes Muitos me perguntam o que é que eu faço Outros dizem que esse é meu vício Só quero gastar e amanhecer virado Não falo de um mito, isso é de um fato Apesar de tanto ainda me sinto carente Vendo que o dia amanheceu só e elas tão contente Queria continuar porque pra mim foi pouco Mas eu vou relaxar porque semana tem de novo E todos dizem que eu sou um louco Mas não existe mundo sem os loucos Pra ser louco tem que ter coragem Mas a coragem vai explodir de poucos E todos dizem que eu sou um louco Mas não existe mundo sem os loucos Pra ser louco tem que ter coragem Mas a coragem vai explodir de poucos Cé do Paredão Franda Mídia Tamo junto Franda do Paredão Cágio do Paredão Apesar de tanto ainda me sinto carente Vendo que o dia amanheceu só e elas tão contente Queria continuar porque pra mim foi pouco Mas eu vou relaxar porque semana tem de novo E todos dizem que eu sou um louco Mas não existe mundo sem os loucos Pra ser louco tem que ter coragem Mas a coragem vai explodir de poucos E todos dizem que eu sou um louco Mas não existe mundo sem os loucos Pra ser louco tem que ter coragem Mas a coragem vai explodir de poucos Alô vaqueiro da mídia Divulga que é sucesso Vem que o Carlinhos vem A novinha tá pirada só na brisa sem noção Com um dedinho na boca vai descendo até no chão A novinha tá pirada só na brisa sem noção Com um dedinho na boca vai descendo até no chão Chão, chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Ligado em 220 se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 se jogando na pressão Chão, chão, chão na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 se jogando na pressão Ela adora o narguilha Ela adora o narguilha e chá É só pra relaxar Mas vai descendo até no chão Quem não sabe é só sarrar Ela adora o narguilha e chá É só pra relaxar Mas vai descendo até no chão Quem não sabe é só sarrar Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 se jogando na pressão